E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais uma dica de tonagem do Forza Horizon 4. E hoje o carro que a gente vai levar pra oficina vai ser um Shelby Daytona 1965. Eu resolvi trazer esse carro porque além dele ser bom em corrida de rua, ele é muito bom também em alguns circuitos. Como você sabe, eu vou te mostrar toda a configuração de tonagem que eu fiz no carro. Depois a gente vai procurar uma corrida no modo online. Antes da gente começar, é importante que você deixe um like aí e um comentário no final do vídeo. Assim o vídeo vai ter relevância e ele vai ser sugerido para outros inscritos. E quando o vídeo bater a meta de likes e visualização, eu quero trazer ainda essa semana o Viper e a Urus. Então deixa o seu like aí e se possível um comentário no final do vídeo. Ok, estamos aqui na oficina de aprimoramentos e eu já vou começando aqui pela conversão. Troca de motor, eu estou usando o V8 6.2. Troca de conjunto de transmissão, a gente sabe que é importante usar a tração 4x4 aqui no Horizon. Aspiração, eu estou usando o Super Compressor. Aerodinâmica e aparência. Para-choque dianteiro, eu estou usando o para-choque de corrida. Aerofólio traseiro, eu estou usando o aerofólio de corrida. Pneus e aros, composto de pneus. Eu estou usando o composto de pneus de rua. Largura do pneu dianteiro, eu estou usando o Stock 205. Largura de pneu traseiro, eu estou usando o 3, 4, 5. Estilo de aro, eu estou usando o original. Tamanho da roda dianteiro e traseiro, eu estou usando o original. Largura da pista dianteira, eu estou usando o máximo. Largura da pista traseira, eu também estou usando o máximo. Isso me dá mais aderência nas curvas. Conjunto de transmissão, embreagem, embreagem em estoque, transmissão, transmissão de corrida, linha de transmissão, linha de transmissão de corrida, diferencial, diferencial de corrida. Plataforma e controle. Freios, eu estou usando freios esportivos. Molas e amortecedores. Molas e amortecedores de corrida. Barra estabilizadora dianteira, de corrida. Barra estabilizadora traseira, de corrida. Reforço no chassi, estoque. Redução de peso, redução de peso de corrida. Motor, entrada. Admissão de rua. Sistema de combustível, original. Inguinição, original. Escapamento, original. Eixo de comando, original. Válvulas, válvulas de corrida. Cilindrada, bloco de motor de rua. Pistões, originais. Super compressor, de rua. Intercooler, sem intercooler. Refrigeração de óleo, original. Volante do motor, original. Terminamos a parte de oficina de aprimoramentos. Agora a gente vai para as configurações de tunagem. Não se esqueça de deixar um like aí se você está curtindo o vídeo até aqui. Ok, estamos aqui nas configurações de tunagem. Se você tiver dúvida em relação a alguma alteração que eu vou fazer aqui, deixe aí nos comentários que eu te mando um vídeo falando sobre cada item que está sendo alterado. Como o peso desse carro é 55% maior na dianteira do que a traseira, então deixei a pressão do pneu da dianteira um pouco mais alta do que a traseira. Aqui nas marchas, como eu coloquei a transmissão de corrida, eu deixei nessas escalas aqui. Aqui na parte do alinhamento, toda essa configuração aqui eu gosto de fazer observando a temperatura dos pneus. Se você tiver dúvida em relação a alguma coisa aqui, deixe aí nos comentários. Aqui na barra estabilizadora eu fiz o cálculo, depois eu fui baixando um pouco até eu chegar nessa numeração aqui. Aqui nas molas eu sempre gosto de fazer o cálculo, depois eu deixo 10 de cada ou 20 de cada, sem sair da proporção. Aqui na parte do amortecimento também foi calculado, baseado no peso do carro. Aqui na aerodinâmica, como eu gosto de um carro um pouco mais grudado nas curvas, então eu aumentei bastante aqui a pressão aerodinâmica do carro. Só que eu perco um pouco em questão da velocidade final. Agora se você quer um carro mais para velocidade, eu sugiro que você tire um pouco de pressão aerodinâmica. Como eu não coloquei freio de corrida, então não dá para me fazer nenhuma alteração aqui. Aqui na parte do diferencial, eu gosto dessa configuração de aceleração um pouco mais baixa na dianteira. Aqui na traseira eu deixei a configuração padrão. E aqui no centro, eu gosto dessa configuração aqui. Certo, terminamos a parte de configuração de tonagem. Agora eu vou procurar uma corrida no modo online. Não se esqueça de deixar o seu like e um comentário no final do vídeo, porque eu quero muito trazer dois carros ainda essa semana. Opa, achei uma corridinha de rua do jeito que esse carro aqui gosta. Estou largando aqui em segundo. Bora. Olha a arrancada dele, o tanto que é boa. Ele some. Esse carro aqui é um pouco caro, tá? Ele, se eu não me engano, ele custa 8 milhões. Só que assim, cara, é... Um mês você já arrecadou tudo de corrida que você vai ganhar com esse carro aqui. Esse carro aqui vale a pena demais. E tem outro carro também que é... Eu acho que é o Shelby Cobra. Esse aqui é o Daytona, né? O Shelby Cobra. Ele tá no Forza Tom. E eu acredito que aquele carro lá vale muito a pena também, porque ele é muito leve também. E ele tem uma aceleração boa. Eu quero até ver se aquele carro lá vai se dar bem em circuito. E eu não sei se você fez também, não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas tem um evento sazonal também que tá dando a Mercedes, a picape. Cara, top 1 de cross country, aquele carro lá. Tudo bem que nem todo mundo gosta de cross country, né? Mas como a gente não tem a opção de escolher em que pista a gente vai correr, então é sempre bom a gente ter um carro, se caso caia esse tipo de evento. Eu, particularmente, tô jogando mais o Forza Motorsport 7, porque o Horizon realmente não tá legal. Até eu voltar a fazer lives no YouTube, a única opção que eu tenho do Forza Horizon é entrar no modo online. E, assim, raramente você acha uma corrida igual essa aqui, que você curte de boa, uma corrida de rua, uma corrida de estrada, é bem melhor do que corrida de passeio livre, né? Então, enquanto eu não voltar a fazer lives no YouTube, eu vou ter que ficar encarando isso aqui antes. A gente, quando eu faço live no YouTube, é bem mais fácil, porque tem mais espectadores e muitos jogam também, e dá pra gente abrir um lobby particular. Espero que a gente faça isso na próxima semana que tá chegando aí. É, hoje eu tô com sorte. Toda corrida que eu tô entrando aqui, eu tô largando em segundo lugar. Ainda bem, porque quem larga ali atrás, eu espero que depois da atualização que tá vindo aí, a galera, parece que vai ter 30 segundos, que a gente vai largar em modo fantasma, né? Então, com um carro, imagina só, você pegar esse carro aqui, se você largar lá atrás com 30 segundos em modo fantasma, você some. E outra, eu tô com outro carro aí, só que ele é caro também, ele custa 10 milhões, é, esse carro na reta, nossa, ele é, não, eu tenho outro também, da Mitsubishi, que ele é assim, ele é incrível. Eu acho que ele é melhor do que o Daytona, o pessoal fala que não. Ele, eu peguei esse carro pra testar, dia ué, o galera falou, ah, faz esse carro aí, mas eu nunca vi ninguém andando com ele, então eu deixei ele meio de lado. Aí, ontem, eu tava de boa fazendo a live lá na Mixer, se você não tá participando da minha live na Mixer, deixa aí nos comentários que eu mando um link pra você, do nosso perfil lá da Mixer. A gente corre junto, até a gente voltar pro YouTube. Mas eu vou continuar transmitindo nas duas plataformas, pra deixar as lives salvas lá também. É, a gente tava correndo lá, e eu saí do lobby e resolvi fazer um carro. Eu fiz esse carro, e assim, cara, ele, você acelera, se você colocar 280 de, nossa, eu fico olhando pro mapa e batendo nas coisas, ainda bem que eu tô com vantagem. Se você marcar 280 naquele carro ali, ele te dá o 280 numa reta de boa, se você colocar 300, se tiver reta, ele vai. E eu não entendi porque que ninguém trouxe esse carro, e eu quero trazer ele pra cá também. Mas é bom, pessoal, deixar, deixa o like aí, deixa um comentáriozinho aí, porque aí o YouTube, ele vai, é, ele vai indicar o vídeo pra outros inscritos, ele vai atingir a meta do canal aí, que é de 500, visualização mais ou menos. Aí eu já trago outro na sequência, eu tô com muito vídeo pra trazer. É, parece que nessa corrida aqui eu não me dei bem não, largando em nono, vamos lá. Beleza, arrancadinha dele. Agora é passar a galera, né? Se fosse uma largada em modo fantasma aqui, eu já tava longe já, mas, não dá nada não. Espero que, além de vir esse lobby, essa corrida com a largada em modo fantasma, eu acho até melhor de que uma corrida 100% lobby fantasma, talvez, né? Se o pessoal, juntamente com a, vai ter a atualização de, como é que é? Aqui é o pessoal que fica arrastando na parede, vai ser o update 9. Quem arrastar na parede, parece que vai, o carro vai grudar na parede. Isso vai ser bom também. Porque imagina só, você tem um carro bom de arrancada. Ó, o carro já tá em primeiro. Já, já foi embora. Você tem um carro bom de arrancada, aquele carro que larga e some. Aí fica todo mundo fantasma. Você larga e some na frente de todo mundo. Aí aquele cara que, normalmente, ele arrasta o carro na parede, fica se arrastando até te buscar. Já era pra esse cara. Ou o cara aprende a fazer a curva, fazer a tangência certinha. Ou então, meu amigo, ele se lascou. Ai, ai. Será que, eu tô imaginando aqui, porque eu acho que o Forza tem medo de fazer essas atualizações. É, com medo do público sair fora, sabe? Porque tem, tem aquele, aquele pessoal que, que gosta mesmo de, de, olha, o Forza é a barra aqui. Que gosta mesmo de, de arrastar o carro. Inclusive, teve uma, é um evento sazonal que eu tava fazendo. Eu entrei com um headset aberto. Aí um cara chegou lá, ô, vamos correr junto aí e tal, não sei o que. Aí, eu nem me conheci. Aí, de boa, vamos lá. Aí a gente tava correndo junto, fazendo as coisas lá. Aí ele falou assim, nossa, cara, eu tô preocupado. O Horizon vai ficar ruim demais na próxima atualização. Eu falei, o que que foi, cara? Não, é que se a gente arrastar o carro na parede, é, o carro vai colar na parede. Eu, caraca, mano. Eu, ai, velho, você arrasta o carro na parede pra fazer a curva. Ele, é, a gente faz assim. Eu falei, não, é, na vida real o povo faz assim. Aí ele, ai, cara, é porque eu jogo no, no nível, é, acho que ele, ele joga no nível o máximo do Horizon. Que pra mim, velho, você ganhar de drive a taz, mano, é, não é a mesma coisa de, de correr no lobby público. Se for pra ganhar de drive a taz, eu nem procurava um lobby público pra correr. Eu já chegava e ia pro, pro modo, nossa, eu tô errando demais, meu Deus do céu. Ainda bem que o carro é bom. Se fosse pra, é, correr com um drive a taz, eu não procurava o lobby público. Pra que lobby público? Porque, ah, o bacana do lobby público é, é você, mostrar pra pessoas reais que você, joga bem. Você tem, você tem um carro bom, você sabe fazer uma configuração boa de tonagem. Que é uma coisa que eu não concordo muito aqui no Oz. Eu acho que, aqui, todo mundo, é, é, deveria, pelo menos, quem não tem muita experiência, quem não tem paciência, pegar uma configuração de tonagem de alguém que preste com facilidade. Beleza? Até a próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho